Fala aí galera, beleza mano? Espero que sim um vídeozinho meio diferente, agora é exato 5 horas da manhã, eu fiz uma live aí até há um pouco tempo, e eu quero compartilhar algo muito legal com vocês que aconteceu comigo agora, que sinceramente eu não esperava que aconteça, eu acho que no mundo eu sou uma das pessoas mais furtudas, diferente a Mobile Legends nesse exato momento. E o seguinte cara, eu simplesmente fui girar o bingo aqui sabe, do The King of Fighters né velho, e se liga só, eu dei aquele primeiro giro grátis né, que todo mundo deu, e eu acabei dando mais um, e eu já consegui a skin do Iori cara, então eu tô muito feliz e quis compartilhar isso com vocês, porque mano, teve gente que gastou tipo, o Winter que teve muita sorte, ele gastou tipo quase 5 mil diamantes, o Winter que gastou mais de 8 mil, teve gente que gastou 10 mil, 11 mil, e eu gastei apenas 1.500 diamantes, então assim, eu tô muito feliz, caramba, já comemorei, já xinguei, mandei meu grupo lá, meu, fiquei muito feliz mesmo, tenho todas as skins do Troll, o Troll é o meu personagem favorito do game, e cara, não tenho nenhum palavras pra definir a minha alegria nesse momento, cara, então eu queria compartilhar com vocês o tamanho da minha sorte, e cara, não tenho o que falar velho, foi muita sorte mesmo, essa é a segunda vez que eu tenho muita sorte no Mobile Legends, teve um evento uma vez galera, que com um giro eu ganhei duas skins épicas, e tipo, isso era muito raro de acontecer, tá ligado? Era um pacote que você comprava que era garantido uma skin épica, e eu ganhei duas skins épicas, então tipo, foi muita sorte mesmo, e agora simplesmente com aí, com tipo, de primeiro eu vou lá, eu não ganhei só a skin do Iori, eu também ganhei a skin do Johnson que eu não tinha, a do Alhagia também não tinha, a do Aldous, né, a do Ciclope eu já tinha, então virou fragmenta, então assim, eu ganhei 3 skins que eu não tinha, e ganhei a skin que todo mundo almeja, e apenas com, tipo, mano, cê louco, tô muito feliz, mano, caramba, eu só não falo mais alto, não solto palavrão, mano, que é 5 da manhã, mas velho, eu tô muito feliz, mano, e tipo, eu tava aqui, e eu pensei, ah mano, impossível, eu não vou ganhar nem fudendo, né, mas eu vou tentar, mano, porque, ah, mas... Ué, o não a gente já não tem, eu falei, então eu vou tentar, e cara, eu tô muito feliz, tipo, eu tentei, e mano, e consegui, tipo, velho, eu sou muito sortudo, mano, serão, deixa eu me abraçar, mano, isso é louco, mano, carai, velho, que sorte da moleste, mano, então é isso aí, galera, esse vídeo aqui, pra compartilhar com vocês a minha alegria, é sempre bom, a gente ter boas energias, e coisa do tipo, porque desde que eu lançou essa skin, eu fiquei falando com meus amigos, falei, pô, meus amigos que nem curtem o Mobile Legends, falei, pô, tá tendo um evento Mobile Legends mó legal, tá, queria muito essa skin, aí galera, ah, tá, mas eu falei, mano, não vale a pena nem fudendo, eu ia até fazer um vídeo criticando esse evento, e eu posso até fazer um outro vídeo pra falar um pouco sobre esse evento, quem me pergunta em live, eu sempre detonei o evento, muito, porque realmente o evento é um absurdo, e eu acabei só dando esses giros, porque era aquele giro mais barato, né, eu falei, ah, só vou dar esse giro só, porque os outros giros realmente não valeria a pena nem fudendo, porque é muito caro, mano, mas eu fui lá e consegui, tô muito feliz, é boa energia, mano, eu tenho muita sorte com essas paradas de sorteio, na moral, mano, eu tenho muita sorte, direto eu ganhei sorteio, nossa, mano, eu tenho sorte demais de começar a jogar na loteria, mano, você é louco, filho, então é isso aí, tô muito felizão, cola no canal aí, galera, normalmente tem um vídeo e uma live aí todos os dias, voltando o canal ativo aí, é milhão, é isso aí, cara, tô feliz demais, né, pô, falow, galera, até uma próxima.